Olá pessoal, bom dia! Estamos começando então agora o evento de lançamento do relatório Cidades Inteligentes e Dados Pessoais, Recomendações e Boas Práticas, que foi produzido pelo Internet Lab, pelo artigo 19 e pelo Lapim ao longo do ano passado, e que tem o objetivo de analisar e oferecer recomendações e boas práticas quanto à compra e uso de tecnologias de informação e comunicação que processam dados pessoais pelo poder público, em especial por municípios brasileiros. Eu sou a Bárbara Simão, eu sou coordenadora de pesquisa no Internet Lab e eu vou ser a mediadora de hoje. Essa reunião, esse encontro, ele será gravado e posteriormente transmitido pelo YouTube na página do Internet Lab e nós teremos alguma sessão, uma rodada de palestras e depois de uma conversa, né? Uma troca de perguntas e respostas com vocês que estiverem assistindo. Vão participar com a gente hoje, como palestrantes, o Marcos Vinícius de Souza, que foi subsecretário da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo e secretário nacional de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e que atualmente é diretor executivo no C4IR Brasil, centro da quarta revolução industrial afiliado ao Fórum Econômico Mundial. Também vai ser palestrante hoje a Luísa Pazetto, que é pesquisadora em políticas públicas e desenvolvimento sustentável para cidades inteligentes e sustentáveis no CTI Renato Archer, coordenadora pesquisadora para o desenvolvimento do modelo de maturidade para cidades inteligentes sustentáveis brasileiras 2019 e 2021, e embaixadora da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes no GT7, Efeitos Adversos das Tecnologias de Informação e Comunicação, e produto filho da plataforma Intelli.Gente, do Ministério das Comunicações e Tecnologias. Colaboradora pesquisadora na Câmara Cidades 4.0, no GT2, Soluções e Tecnologias Digitais para Cidades Inteligentes Sustentáveis. Também como terceira palestrante, nós temos a presença da Ana Luísa Oliveira da Silva, que é graduada em Ciências Ambientais para a Universidade de Brasília, membro da Associação de Cientistas Ambientais no Brasil, e que é assessora técnica do Deutsch-Gesselsstav für Internationale Azul, o Genstein em alemão. Eu não sei alemão, mas a agência GIZ, onde apoia o projeto Apoio à Agenda Nacional para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, no qual se insere a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, interação com o meio ambiente, máquina e pessoas e os impactos ambientais da transformação digital. Para começar a nossa conversa hoje, nós gostaríamos de fazer uma breve apresentação sobre o guia, sobre esse relatório que a gente produziu conjuntamente, depois abrir o espaço para os palestrantes e depois para essa rodada de perguntas e respostas. Para quem tiver algum comentário ou pergunta, vocês podem usar o botão de Q&A aqui embaixo, na barra inferior do Zoom, e já podem colocar suas colocações por ali. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Blenda Santos, que vai iniciar a apresentação do relatório. Muito obrigada. Obrigada, Bá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Blenda Santos, eu sou pesquisadora do Internet Lab e também sou uma das pesquisadoras envolvidas na elaboração do relatório Cidades Inteligentes e Dados Pessoais. Esse relatório é um produto derivado da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que foi lançado em 2020. O Internet Lab, assim como o artigo 19 do Lapin, foi uma das instituições envolvidas nas oficinas de elaboração da carta e, na época, uma das nossas contribuições foi a promoção da transparência, da privacidade e da proteção dos dados pessoais a partir do uso de tecnologias da informação e comunicação pelas cidades inteligentes. Então, foi nesse contexto das oficinas da carta em que o Internet Lab, artigo 19 e Lapin se uniram para realizar essa pesquisa Carta Brasileira e que começou, como a Bárbara falou no início, a ser desenvolvida no primeiro semestre de 2021, então, logo após o lançamento da carta. E, sendo um produto derivado da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, nós adotamos o conceito de Cidades Inteligentes constante na carta. Ou seja, Cidades Inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano, com a transformação digital, né, que promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas, entre outros, incluindo a garantia do uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. Então, foi essa definição de Cidades Inteligentes que nós utilizamos, né, nós sabemos que há diversas definições, mas foi a definição da carta, sendo um produto derivado da carta, a que nós utilizamos para orientar a nossa pesquisa. E, além disso, o relatório, por parte da Internet Lab, também integra um projeto internacional sobre direitos humanos e empresas, que é realizado no Brasil e em mais cinco países, e que busca aumentar o nível de proteção e respeito aos direitos humanos por governos e empresas de tecnologia, à luz dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Então, esse é o contexto geral, né, em que se insere a produção desse relatório e que orientou, né, o nosso interesse em produzir essa pesquisa. O nosso objetivo com essa pesquisa é analisar a compra e uso de tecnologias que processem dados pessoais pelo poder público, em especial pelos municípios. Então, o nosso interesse é dialogar com todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a compra e uso de tecnologias pelas cidades, mas especialmente dialogar com municípios, com gestores municipais e autoridades responsáveis pela contratação e gestão dessas tecnologias. E também com o setor privado, na medida em que ele se relaciona com o poder público por meio de parcerias público-privadas. Então, esse é o nosso objetivo e o nosso público-alvo. Mas, claro, né, nós somos três organizações envolvidas nessa produção desse relatório e, apesar de atuarmos no campo de direitos humanos, nós partimos de diferentes lugares, né, de diferentes objetivos. Então, antes de iniciar a nossa pesquisa, o nosso primeiro ponto de partida foi definir os nossos princípios, né, em torno desse relatório. Ou seja, quais valores nós consideramos inegociáveis enquanto organizações e que nós acreditamos que devem orientar também os projetos de transformação das cidades digitais. E esses princípios foram atenção às desigualdades sociais e digitais, participação e gestão democrática, respeito aos direitos fundamentais, a privacidade e a proteção de dados, transparência ativa e observância aos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Eu não vou me deter muito a eles, porque eles estão descritos no nosso relatório, né, o porquê de nós adotarmos cada um desses princípios no contexto das cidades inteligentes, mas, de um modo geral, esses foram os princípios que orientaram o nosso ponto de partida para iniciar, de fato, a pesquisa. Então, nós chegamos à metodologia, né, nós utilizamos uma metodologia qualitativa e quantitativa. Nós iniciamos a pesquisa em abril de 2021, entrevistando alguns especialistas em cidades inteligentes, que compartilharam o panorama geral sobre o status dessas cidades no Brasil. Em seguida, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica a partir da literatura nacional e internacional sobre cidades inteligentes, sobre direitos humanos e sobre desenvolvimento urbano e sustentabilidade. Também fundamentamos a nossa pesquisa na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né, como falei anteriormente, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e nos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. A partir daí, nós começamos um mapeamento sobre os municípios brasileiros classificados positivamente como cidades inteligentes, né, nos sites das prefeituras, em portais de notícias e em relatórios sobre cidades inteligentes, inclusive e principalmente na edição de 2020 do ranking Connected Smart Cities. Então, a princípio foram essas fontes que nós utilizamos para selecionar cidades. E para a categorização dos municípios, nós observamos a região e o estado da federação, onde a cidade está situada, e também o porte da cidade. Então, esses foram os 17 municípios que nós selecionamos a princípio para fazer essa pesquisa. E, como vocês podem ver, nós selecionamos municípios de todas as regiões do Brasil e que variam entre 50 e 100 mil habitantes, entre 100 e 500 mil habitantes e em mais de 500 mil habitantes. Então, essa metodologia, né, do ranqueamento especialmente, ela também foi especificada no nosso relatório. Vocês podem conferir, nós descrevemos, né, como é realizado o ranqueamento e nós também compartilhamos uma nota, né, sobre o uso de ranqueamentos, caso vocês se interessem sobre esse processo. A partir da seleção dessas cidades, nós buscamos também em fontes primárias e secundárias informações sobre quais projetos que utilizam TICs têm sido implementados por esses municípios na prestação de serviços públicos, em quais setores essas tecnologias estão sendo implementadas e para quais finalidades, quais são os riscos de implementação dessas tecnologias para os direitos fundamentais de cidadãos e cidadãos e, por último, qual a destinação conferida aos dados coletados e armazenados por esses projetos. Então, nesse processo, nós utilizamos, como eu falei anteriormente, fontes primárias e secundárias, mas especialmente pedidos via lei de acesso à informação, que foram enviados aos municípios, às autoridades, para compreendermos o contexto da compra e do uso dessas tecnologias por cada cidade. E, por fim, em outubro de 2021, nós realizamos uma reunião privada que contou com a participação de 15 representantes, né, gestores públicos, representantes de organizações da sociedade civil e pesquisadores especialistas em cidades inteligentes em desenvolvimento urbano e, na ocasião, nós apresentamos a primeira versão do nosso relatório e recebemos também contribuições sobre os resultados preliminares da pesquisa, além de sugestões de ações que podem ser desenvolvidas no futuro para contribuir com a atuação dos municípios. Então, também toda a nossa metodologia e essas sugestões podem ser encontradas no nosso relatório, estão descritas lá. Bom, e na medida em que nós coletamos esses dados, né, essas informações sobre os municípios, nós passamos a identificar quais tecnologias estavam sendo implementadas e em quais áreas por esses 17 municípios. É óbvio que nós não vamos conseguir cobrir todas as tecnologias, porque elas são, né, inúmeras, mas as principais que nós identificamos foram nas áreas de conectividade, mobilidade urbana, educação e segurança pública. Em conectividade, nós identificamos, entre esses 17 municípios, o uso de tecnologias para infraestrutura, Wi-Fi público e aplicativos. Em mobilidade urbana, nós observamos o uso de banco de dados, bilhetagem eletrônica, semáforos inteligentes e tecnologias de reconhecimento facial. As tecnologias de reconhecimento facial também aparecem nas áreas de educação e segurança pública, junto com as plataformas de gestão e ensino, tecnologias de videomonitoramento e tecnologias de reconhecimento de placas, além de acesso móvel a banco de dados. E a partir desse diagnóstico, nós identificamos também alguns riscos e obstáculos, né, os direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs, sendo um deles a proteção de dados, né, incidentes, envolvendo incidentes de segurança, aprofundamento de desigualdades sociais e digitais, né, possibilidade de discriminação com base em gênero, raça e orientação sexual e possível desproporção também no uso dessas tecnologias, entre outros riscos e obstáculos, também que eu não vou citar aqui todos, para não tomarmos tanto tempo. E por fim, né, diante de todas essas análises e diagnósticos, nós chegamos a um conjunto de recomendações a serem feitas tanto aos gestores municipais, quanto ao setor privado e a outros atores envolvidos na compra e uso dessa tecnologia. E essas recomendações foram uso de software livre, né, análises prévias durante, né, e depois a contratação dessas tecnologias, transparência anterior e posterior, uso de dados abertos, adoção de medidas antidiscriminatórias, fomento a cooperação entre diversos atores no espaço urbano, especialmente, né, a cooperação com outros atores que não sejam só o setor privado, como pesquisadores, universidades, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, entre outros, né, recomendações também referentes à propriedade das bases de dados e adoção de cláusulas sobre segurança da informação, né, em relação ao armazenamento e acesso seguros. Então, essas foram as recomendações que nós trazemos nesse relatório a partir dessa análise, desse diagnóstico desses municípios, né, desses 17 municípios, mas que nós identificamos também serem recomendações importantes a serem adotadas pelos demais municípios brasileiros na transformação das cidades inteligentes. Bom, aqui nós trouxemos algumas imagens também, né, do nosso relatório, nós sabemos que todos aqui são muito ocupados, então nós tentamos sistematizar as informações de uma forma a melhorar, né, a leitura, né, e o entendimento, a compreensão do assunto e também para facilitar o acesso e, enfim, a busca posterior. Por fim, é isso, eu queria agradecer a presença de todos, né, a nossa publicação, ela já está disponível, nós vamos compartilhar o link aqui no chat com todos. Eu espero que vocês possam contribuir com sugestões, críticas e comentários. Obrigada. Obrigada, Blenda, pela apresentação. Bom, reforçando o que a Blenda já comentou, a publicação vai ficar disponível no nosso site para acesso geral a partir do evento de hoje e a gente adoraria receber críticas e comentários que vocês tiverem a essa publicação, né, que é um esforço coletivo. E falando em esforço coletivo, eu gostaria de passar a palavra agora para a Rafaela, que é Rafaela de Alcântara, que é pesquisadora no artigo 19, que vai falar um pouquinho sobre essa experiência de elaboração no guia e também para a Cintia Piccolo, que é diretora no Laboratório de Políticas Públicas da Internet, o LAPIM, que foram nossos parceiros, né, na construção e elaboração desse material. Então, a Rafaela, você tem a palavra. Muito obrigada, Bá, e obrigada também, Blenda, pela apresentação inicial, que ilustrou muito bem o resultado dessa publicação que a gente está lançando hoje. E, primeiramente, eu queria dar bom dia, né, dizer que é uma honra estar aqui na presença de todos os convidados e convidadas e também na presença das pessoas que se inscreveram, né, para acompanhar o lançamento, né, disponibilizar no seu tempo para dialogar sobre a publicação que a gente lança hoje. Como a Bárbara falou, meu nome é Rafaela e eu sou da Artigo 19, mais especificamente sou da equipe de direitos digitais da organização. Apresentando bem rapidamente o Artigo 19, é uma organização que surgiu nos anos 80, em Londres, né, e hoje conta com nove escritórios pelo mundo. No Brasil, o escritório físico fica em São Paulo e tem um mandato direcionado a proteger e promover a liberdade de expressão e acesso à informação nos países da América do Sul. E o nome, Artigo 19, vem justamente do Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que fala de liberdade de expressão e acesso à informação. Eu também queria agradecer o convite do Internet Lab e a parceria do Lab e do Lapim, né, para a gente realizar essa publicação, que foi um processo de muito aprendizado, né, e de muitas alegrias nesse trabalho conjunto e nessa troca que a gente teve. Eu não quero me estender muito, até porque a gente vai ter um espaço para o diálogo e estou muito curiosa para escutar também a interlocução, mas eu ia só pontuar conexões para as quais esse trabalho foi importante em relação ao mandato do artigo 19. Tem algo que a gente costuma falar no artigo 19, quando a gente está falando de tecnologias, da implementação das novas tecnologias, é que é uma premissa que é uma ferramenta tecnológica que está acessível, tanto via doação quanto via compra e venda, não é a justificativa única, né, para que ela seja implementada. Deve ser analisado tanto os impactos quanto as possíveis consequências dessa implementação. E a publicação faz justamente isso, né, ela liga os pontos, ela elabora, né, e sistematiza o mandato da organização e conecta eles com os instrumentos que ajudam na execução desse mandato, como os parâmetros internacionais de direitos humanos, conectando, né, fazendo uma interlocução desses instrumentos que a gente utiliza com vocabulário e gramática das cidades inteligentes, como, por exemplo, a própria LGTB. Eu ia, como o mandato tem da artigo 19, focado em liberdade de expressão e acesso nessa informação. Eu ia só ilustrar que, por exemplo, algo a se destacar é que a publicação demonstra, né, que a proteção de dados faz parte do direito à privacidade, que, por sua vez, é um direito que deve ser trazido à tona quando a gente debate o risco de vigilância nos espaços públicos, que, por sua vez, é bastante importante ser observado quando a gente fala do exercício de outros direitos, né, como a liberdade de expressão, liberdade de associação e liberdade artística. Também é uma ênfase que é dada na publicação, é o acesso à informação pública, né, que está conectado, que a gente fala, né, que é a outra face da moeda, da liberdade de expressão, e está profundamente conectado à gestão democrática da cidade, a participação na construção das políticas urbanas e, por sua vez, a proteção de dados, né, porque é um ecossistema que se retroalimenta. E também, em relação ao processo de participação e construção conjunta, a publicação também enfatiza, né, que, e demonstra pelas suas recomendações, que um projeto não pode ser apresentado, implementado de maneira vertical naquele território, né, ao destacar a questão da diversidade, da não discriminação, a publicação também destaca que deve ser levada em consideração que corpos e que territórios devem ser levados em consideração e devem ser trazidos ao debate, quando a gente está falando de algum projeto de política pública no espaço urbano, né, que é também rotulado como projeto de cidade inteligente. Outro ponto bem importante é a questão da observância, né, dos direitos humanos por parte das empresas, tem de vista que a gente vê interlocução entre setor público e setor privado e também eu ia destacar que esse projeto também se conecta, dialoga muito com outras iniciativas da Artigo, que inclusive realiza com outras entidades que estão aqui presentes, que, em especial, eu ia citar a questão do debate, da preocupação do respeito aos direitos humanos em relação ao uso de dados biométricos, como, por exemplo, é uma iniciativa que a Artigo está em conjunto com outras organizações, é a ACP, contra o Metrô de São Paulo, né, a respeito do reconhecimento facial e a campanha que visa o banimento do reconhecimento facial na segurança pública, na qual a gente está em conjunto, por exemplo, com o Lapim, e sobre a qual o Cíntia pode ter a gente falando um pouco mais na fala dela. É isso, eu acho que já estendi um pouco, eu queria agradecer mais uma vez e estou curiosa para escutar o debate. Oi, pessoal, bom dia, Bárbara. Eu já estou tomando a frente aqui para apresentar o Lapim, pegando o gancho da Rafaela. Obrigada, Rafa, pela introdução, Bárbara e Blenda também, por toda a exposição anterior. É um prazer estar aqui com todos e todas para esse lançamento. Bom, eu sou a Cíntia, diretora executiva do Lapim, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Nós somos um centro independente de pesquisa e ação de composição multidisciplinar e a nossa sede é em Brasília. E desde 2016 nós temos atuado aos desafios sociais, éticos e jurídicos que são trazidos pelas tecnologias. O nosso trabalho hoje é focado em quatro eixos temáticos, principalmente, que são vigilância, inteligência artificial, desinformação, governança de dados e economia digital. E a gente trabalha investigando os impactos, informando pessoas, propondo soluções, e nós fazemos tudo isso através de pesquisas, projetos de conscientização, articulação e litigância estratégica. Então, muito desse trabalho que nós realizamos aqui em conjunto converge com a agenda e a missão do Lapim, inclusive porque nós, junto também ao Internet Lab, ao artigo 19, temos atuado nos debates da regulação da IA, tanto no Congresso da IA, tanto no Congresso quanto na Estratégia Brasileira de IA. E assim a gente tem olhado de perto como essas tecnologias têm sido adquiridas e implementadas pela administração pública. No ano passado, inclusive, o Lapim lançou um extenso relatório sobre o uso de reconhecimento facial pela administração pública brasileira, que também foi muito baseado nos pedidos da Lei de Acesso à Informação. Então, ter trabalhado nesse relatório para as cidades inteligentes, através dessa metodologia, agregou bastante também no nosso conhecimento, para explorar um pouco mais esse tipo de abordagem. E como a Rafaela mencionou anteriormente, a gente integra a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que foi construída por mais de 30 entidades da sociedade civil, foi lançada no final de maio desse ano, e essa campanha tem o objetivo de propor ações para o banimento do reconhecimento facial para fins de segurança pública, além de educar as pessoas sobre a tecnologia. Então, a partir de todo esse acúmulo de experiência de todas essas nossas instituições, nós temos visto como o uso de tecnologias tem crescido e crescido também em desconformidade com dispositivos legais, inclusive da LGPD. E esse contexto, na verdade, para nós foi uma janela de oportunidade para a reflexão desses pontos críticos, porque a realidade é que a inovação e a eficiência vem acompanhada de possíveis riscos. E esses riscos podem ser evitados ou mitigados. Então, levando em consideração que cidades inteligentes já são uma realidade, e devem crescer ainda mais, esses desafios devem, sim, ser olhados de frente para fomentar a inovação que a gente quer, mas com responsabilidade. E por acreditar nessas premissas que nós nos juntamos, o Internet Lab e o Artigo 19, nesse projeto super inovador, e a ideia foi justamente a de mapear essas inovações tecnológicas no contexto das cidades, para oferecer esse panorama geral e para indicar os desafios, os riscos e também propor boas práticas para gestores municipais e entidades privadas, para que elas contratem e usem essas tecnologias de maneira sustentável e que também respeitem os nossos direitos. Então, esse trabalho está super interessante, a gente espera construir muito nessa construção. E obrigada, gente, não vou me estender muito mais, porque eu também estou ansiosa aqui pelo debate. Obrigada, pessoal, foi um prazer ter colaborado com vocês, espero que todo mundo que esteja aqui presente esteja aproveitando o evento, e aproveitem também o relatório e deem o feedback de vocês, que para a gente é muito importante também. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cintia, e obrigada, Rafaela, que foi anteriormente. Bom, agora a gente vai passar para uma parte em que algumas pessoas vão falar como palestrantes, falando sobre as suas experiências com cidades inteligentes e o que elas têm a contribuir com esse debate também. Em primeiro lugar, eu vou chamar o Marcos Vinícius de Souza e gostaria de perguntar, Marcos, dando uma provocação inicial, sobre, enfim, o Centro Afiliado para a Quarta Revolução Industrial do Brasil, no qual você hoje é diretor executivo, é uma parceria público-privada entre o World Economic Forum, o governo federal, o governo do estado de São Paulo e a iniciativa privada para desenvolver políticas públicas em áreas tecnológicas de grande impacto. tais como inteligência artificial e aprendizado de máquina. E aí eu queria perguntar qual que é a conexão que você vislumbra diante da experiência desse trabalho no C4IR entre aplicação de novas tecnologias, proteção de dados pessoais, regulação, se tratando de cidades inteligentes. Está com a palavra, Marcos. Obrigada pela presença. Obrigado, Bárbara. É um prazer participar de um evento como esse. Agradeço o convite. E eu li o relatório que vocês apresentaram agora, achei de excelente qualidade, toca em vários pontos que os relatórios do Fórum Econômico Mundial já recomenda em termos de, tanto de privacidade quanto de uso desses dados no conceito de cidades inteligentes. E algo que foi interessante foi que, durante a leitura do relatório, eu vi várias vezes ali que tinha o uso da palavra abolir, ou então proibir, ou coisas desse tipo. E aí isso me lembrou a essência de por que foi criado o Centro da Quarta Revolução Industrial pelo Fórum Econômico Mundial, em 2017. O Fórum Econômico percebeu que essas tecnologias estavam avançando tão rapidamente, essas tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain, IoT, genômica, elas estavam avançando em uma velocidade tão grande que governos do mundo inteiro não sabiam o que fazer para lidar com os impactos dessas tecnologias. E uma das coisas que geralmente acontecia e acontece hoje é que, pela falta de conhecimento, pelo despreparo, muitas vezes esses governos optam por essa linha da abolição, ou de proibição, ou então de colocar uma série de barreiras para o uso mais massificado dessas tecnologias. Então, o Fórum surgiu, sendo a Quarta Revolução Industrial, surgiu a partir disso. Como é que a gente traz não só o pessoal de governo, mas traz sociedade civil, traz os usuários daquela tecnologia, traz o setor privado, para que em projetos reais a gente comece a identificar o que é exagero, o que não está sendo realmente coberto, que riscos que são envolvidos nessas operações, como mitigar esses riscos. Então, isso tudo acontece dentro de um projeto real, com atores, inclusive com pensamentos conflitantes. Então, e isso me lembra também, eu trabalho há cerca de 20 anos com inovação, que isso daí é a característica mesmo de inovação. Quando surge uma inovação, a primeira coisa, por falta de entendimento ou por superlativização do risco, geralmente opta-se pelo caminho de proibir, abolir, retardar o uso dessas tecnologias que podem trazer boas consequências ao invés de más consequências. Então, assim, acho que esse é o principal ponto que a gente vê sobre o que está acontecendo. E aí a gente vai, esse guia de vocês, esse relatório, vai numa linha muito importante que é a capacitação, ou pelo menos chegar ao conhecimento para os gestores públicos sobre os riscos, sobre as oportunidades que existem para a adoção dessas tecnologias. E a partir disso, a gente traz aqui o porquê que a quarta revolução industrial é tão importante para essas ações que a gente está fazendo. Na primeira revolução industrial, quem era o grande motivador, o grande combustível da primeira revolução era o vapor. Na segunda revolução veio a eletricidade. Agora, na quarta revolução industrial, o combustível é dado, é dados. São dados que vão alimentar, nutrir e ser o combustível para essa quarta revolução industrial. Por isso, a importância disso. Só que quando a gente pega os números e as estatísticas, a gente começa a ver o quão distante a gente ainda está dessa quarta revolução industrial. Ou seja, de todo o volume de dados gerados diariamente, cerca de 50% desses dados vêm de dispositivos IoT, de internet das coisas. Vêm de dispositivos. Só que de todos esses dados que são gerados, apenas 1% é utilizado para gerar inovação, para gerar valor, ou para orientar a tomada de decisão. seja no setor público ou seja no setor privado. Então, apenas 1% de todos os dados são utilizados para esse fim que é de geração de valor. E aí, quando a gente vai olhar por que é tão pouco, tem várias razões, porque é um problema sistêmico. Então, a gente tem essa questão de políticas e regulações de dados que ainda é incipiente não só aqui no Brasil como no mundo. Então, todo mundo está testando, sentindo a temperatura da água, cada um fazendo de uma maneira diferente essas regulações e políticas. As questões, como vocês colocaram aqui, muito bem colocada, a questão de preocupações com privacidade. Há diferentes tipos de dados e fontes de dados públicos ou privados. E há o que a gente percebeu na nossa rede de 15 países que têm centros afiliados é que os principais projetos que estão acontecendo nesses países são relacionados a como é que você consegue destravar o uso de dados. Basicamente, como é que você consegue desbloquear e tornar disponível dados públicos e privados também. E aí vem o grande desafio que é o que ainda falta hoje em dia, que é como é que você cria modelos de negócio baseados em valor ou valoração dos dados. Então, esses grandes desafios se tornam mais difíceis ainda quando a gente vê o que acontece, por exemplo, nas prefeituras ou nos governos e muitas vezes até nas empresas. A gente vê, por exemplo, os datasets, os datasets estão em diferentes sistemas, em diferentes formatos. Nas organizações, cada uma tem processos diferentes, estão diferentes processos ali dentro. e, geralmente, eles são controlados por diferentes atores que são desconectados um do outro. Então, você parece um monte de ilha formando um arquipélago onde você só tem dados trabalhados em silos e com toda essa complexidade que eu expliquei agora de problemas, da falta disso. E, para piorar essa situação como consequência dessas razões que eu coloquei, a gente vê um baixo nível de compartilhamento de dados público-privado porque tem muito dado privado que faria muita diferença na geração de políticas públicas e vice-versa. Toda a parte de falta de padrões, vocês citaram isso no relatório, a dificuldade de você ter padrões diferentes uns dos outros, é como depois você faz a interoperabilidade, como é que faz esses dados conversarem dentro de diferentes fontes, dentro de um sistema. E eu acho que eu acho que é um dos principais também problemas a falta de conhecimento dentro das organizações sobre os riscos e as oportunidades, seja elas públicas e privadas e isso está relacionado principalmente à questão cultural. Eu tenho uma questão de falta de conhecimento técnico sobre o assunto, mas também uma questão cultural. Esses são meus dados, eu não vou compartilhar com ninguém porque eu que tenho a informação, eu que faço uso deles. Trocando em miúdos todos esses problemas que eu narrei, basicamente o que está no centro de tudo isso para você fazer um bom uso de dados em cidades inteligentes é a questão de confiança. Esse é o ponto-chave quando você lida com esses dados, seja público ou privado, de diferentes fontes. E aí, para isso, basicamente tem três grandes pilares que preocupam e que deveriam ser a nossa bússola para como navegar nesse mar revolto de dados. Um é a segurança jurídica, não só a segurança de LGPD, mas depois as infralegais, as dentro das organizações, as regras de como são feitos os desses dados. Então, a segurança jurídica que você não está fazendo nada criminal ou contra a lei. Segundo, que é a segurança dessa informação, ou seja, quem garante que aquela informação é realmente verdadeira e não passou por modificações, adaptações ou fraudes dentro de um processo. E, finalmente, o uso ético dos dados. Isso é o que eu acho que está menos desenvolvido ainda aqui no Brasil, nas compras públicas que a gente vê, você colocar a questão do uso ético desses dados que vai ser feito por essas tecnologias. E aí, o que esses, pelo menos, quatro, cinco países que têm centro da quarta revolução industrial estão fazendo é como é que criam-se plataformas para compartilhar esses dados. Plataformas para você fazer com que dados públicos estejam disponíveis, mas também que você consiga desbloquear dados privados. E aí, você pode ter dados tanto públicos quanto privados, e você tem todo um degradê de áreas de atuação se esse dado é aberto, é protegido ou regulado ou comercializado. Como é que se faz a comercialização desses dados? E aí, dentro dessas plataformas que a gente tem visto, a gente vê, por exemplo, na Índia. A Índia está focando em agricultura, então, eles pegaram 16 bases de dados de diferentes órgãos do governo que estavam totalmente separados e estão unificando em um único data-lei para disponibilizar isso para o setor privado, para a academia e para os próprios gestores governamentais. Mas eles também estão indo para a linha de pegar dado privado. Então, estão instalando sensores em milhares e vão chegar em milhões de agricultores na Índia, onde eles vão ter dado em tempo real o que está acontecendo com o sensor dentro dessas propriedades. E aí, vem a questão de como é que você comercializa esse dado, como é que você usa esse dado, como é que você disponibiliza esse dado. A mesma coisa está fazendo o Japão. O Japão está fazendo um marketplace de dados de saúde. Começaram na área de demência, pacientes com demência, onde eles estão abrindo a possibilidade de exploração comercial desses dados a partir de consentimento do usuário. Eles estão criando como se fosse uma app store de dados onde o dado é valorado de acordo com o uso dele. Então, se for para pesquisa, você pode aceitar dar o seu dado e não receber nada. Se for para algum tipo de fins lucrativos, de acordo com o tipo de dado, você tem o direito de receber alguma quantia por essa disponibilidade. Então, eles estão criando esse marketplace. Na Noruega, eles estão usando para sustentabilidade. O centro da Noruega está fazendo o quê? Ele é especializado em oceanos, o centro da Noruega. Todas as atividades são de oceanos. E eles perceberam que a maior fonte de dados que existia sobre o oceano eram nas plataformas de empresas petrolíferas, que exploram óleo e gás. Só que são propriedades privadas esses dados. Então, eles estão criando plataformas e frameworks para identificar como é que eles tornam os dados dessas plataformas disponíveis para a sociedade de uma maneira que isso não fira interesses ou segredos comerciais dessas empresas de petróleo. São alguns exemplos que eu estou trazendo do que a gente tem na nossa rede que está acontecendo, mas todas elas têm em comum como desbloquear os dados que hoje estão no setor público ou privado, como é que você gera valor para quem for usar ou disponibilizar esses dados dentro de um modelo de governança bem estruturado. e aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um projeto que está rolando aqui que é a questão de governança de dados dentro das organizações. A gente começou pelo setor público, especificamente em prefeitura, na área de doenças crônicas, especificamente hipertensão e diabetes. E aí, a gente começou a olhar como é que essas instituições estavam preparadas aqui no Brasil para lidar com dados e para usar tecnologias como MEIA e outras de telemedicina. E aí, a gente viu que muitas delas estavam sendo orientadas pelas áreas jurídicas que publicavam um decreto ou colocavam as regras de o que podia fazer com aqueles dados. Só que, na verdade, o que esse pessoal tem que fazer para fazer qualquer coisa com dados é ter uma governança interna. Eles precisam saber para que eles usam os dados, onde esses dados estão percorrendo ao longo da organização, quem são os responsáveis por esses dados. E o que a gente tem visto é um total despreparo, não só no setor público, mas também no privado, em como que essas organizações estão lidando com os dados, em questão de governança. Muitas vezes, eles estão ou drivados por área jurídica, ou quando a gente vai para a governança de dados pela área de TI, o que é um erro. Na verdade, as áreas finalísticas, as áreas MEIA, deveriam estar envolvidas em todo esse processo de governança. E aí a gente está criando um modelo agora, junto com a ISACA, que é uma organização internacional de padrões de TI, onde a gente está desenvolvendo um modelo de governança de dados para a realidade aqui do Brasil. Agnóstico pode ser usado por qualquer organização pública ou privada. E basicamente, o que a gente está colocando em níveis de complexidade. Primeiro, se ela está adequada adequada com LGPD, é o básico, nível básico, se está legal. O segundo é, como é que você está estruturando a governança dos seus dados para você tomar a decisão? Poucos projetos dentro do setor público são formulados ou até gerenciados usando dados como evidência para a tomada de decisão. Então, como é que você organiza seus dados para que isso aconteça, para que você possa confiar nesses dados? Um terceiro nível que vem depois é a interoperabilidade. Como é que eu faço para que esses dados possam ser trocados com terceiros? Então, no caso de saúde, por exemplo, os dados das UBS, dados básicos de saúde, geralmente não conversam com os dados do segundo nível de cuidado e muito menos do terceiro, que é para alta complexidade. Então, se uma pessoa tem um infarto atendido no terceiro nível, depois que ele sai de lá e tem a alta que precisa acompanhar ele, isso o dado não está na UBS. Começa tudo de novo ali dentro. E o grande problema, além de sistemas, culturas, padrões, nessa interoperabilidade, é que as organizações sabem que elas estão tão ruins numa governança interna de dados que nenhuma confia na outra que aqueles dados eu posso usar de forma confiável. Então, essas são algumas impressões que a gente tem visto fora e aqui nos projetos reais que a gente está dentro dos governos em relação a essa questão de dados dentro da gestão pública e como que as tecnologias estão sendo utilizadas para isso. E o que a gente tem visto é que muitas das vezes as aquisições de tecnologia feitas por municípios e às vezes até por estados ou elas não conseguem ou conseguem e aproveitam muito pouco da tecnologia exatamente porque a governança de dados interna dela está um caos. Não está organizado. E isso é algo que a gente acha que é algo fundamental. É a infraestrutura, é o alicerce a governança de dados interna dessas organizações para depois você construir qualquer coisa de tecnologia ou aquisição que você vai fazer em cima disso. Caso contrário, você está montando toda uma estrutura de compras de tecnologia em um alicerce ancorado em areia que qualquer hora vai desabar ou não vai dar a segurança necessária para você utilizar essas tecnologias. Acho que esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui para o debate e agradecer também o convite e parabenizar pelo relatório. Acho que vai ser uma grande contribuição para os municípios e principalmente se conseguir transformar esse relatório em treinamentos, em capacitações, em uma escalabilidade dele para chegar na ponta com o maior número possível de servidores públicos. Obrigada, Marcos, pela contribuição. Acredito que foi uma ótima fala. Você trouxe pontos super relevantes para esse debate, especialmente quando você toca nesses pilares que preocupam com a segurança jurídica, a segurança da informação, o uso ético dos dados e que são uma preocupação que também foi colocada por nós ao longo da elaboração do relatório. E eu acho que a sua fala se conecta bem com a próxima palestrante, a Luísa Pazetto, quando você traz justamente essas questões relacionadas às aquisições pelo poder público, de tecnologias privadas e ao nível de preparo do setor público em lidar com essas questões. Em 2022, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou a plataforma Intelipro, para que municípios brasileiros se cadastrem e recebam um diagnóstico do seu nível de maturidade no quesito cidades inteligentes e sustentáveis. E a Luísa Pazetto foi uma das responsáveis pela elaboração da plataforma. E eu gostaria, Luísa, que você nos falasse um pouco sobre como é realizado esse diagnóstico de maturidade para cidades inteligentes e de que forma a proteção de dados se insere nesse contexto. Obrigada, Luísa. se dá com a palavra. Ok, obrigada, obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma pequena correção, senão o meu orientador vai ficar bravo, tá? Eu fui pesquisadora do CTI Renato Archer a época que a gente começou a construir a plataforma inteligente, mas hoje eu sou pesquisadora do Centro de Pesquisas Aplicadas em Inteligência Artificial da USP, tá? Que é a área responsável escolhida pelo governo federal para gerir essa plataforma, para trazer atualizações, para trazer novidades e para tentar fazer esse intercâmbio que o próprio Marcos falou, né? Em relação a dados e quem usa dados e quais são esses dados. Eu vou fazer um pequeno comentário, não querendo ser chata e nem querendo dizer que o Brasil não é um país que tenha dados, tá? Muito pelo contrário, nós somos um país que temos dados espalhados para todos e qualquer lugar. Qualquer tipo de informação, qualquer tipo de acompanhamento, a gente sempre tem um dado disponível e esse dado, ou ele é de base secundária vindo de órgãos oficiais, ou ele é de base primária porque a gente sai por aí fazendo pergunta, né? O que acontece é que os nossos dados, eles não estão elaborados, eles são um bando de dados espalhados por um universo de, no caso de cidades inteligentes, 5.570 municípios. Quando vocês falam do relatório com 17 municípios, para vocês terem uma ideia, eu acabei de levar agora para a reunião do ITU, que é União Internacional de Telecomunicações, um órgão das Nações Unidas, ao qual eles estão responsáveis por dar o aval para que a nossa plataforma inteligente seja um suplemento das, 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 das bases deles, do Y, né? Que eles chamam as sugestões e as incorporações para cidades inteligentes, né? E a gente foi aprovado, e então o Brasil já dá mais um passo para que a plataforma inteligente possa ser utilizada pelos nossos municípios para gestão, tomada de decisão e a parte mais importante, levar informação e conhecimento a todo e qualquer município, né? Então, isso é um aspecto geral do Brasil. Trabalhar com a plataforma inteligente foi uma coisa muito gostosa, mas, ao mesmo tempo, muito desafiante. Gostosa porque a minha formação é economia, né? Então, eu venho da área de dados, eu trabalhei a minha vida inteira com dados e tentar fazer alguma coisa para que uma ferramenta que pudesse auxiliar 5.570 municípios brasileiros foi um grande desafio. A nossa plataforma, ela segue mais ou menos, né? Eu digo nossa porque é de todos os municípios, tá? É uma ferramenta digital disponibilizada pelo governo federal em base de dados digital, que é uma inovação, nenhum país do mundo usa isso em base digital, eles ainda usam Excel, tá? Então, você vai lá no país, por maior que ele seja, e mais desenvolvido, ele vai te dar uma planilhinha Excel e você vai respondendo e vai verificando o que é que você tem. no Brasil, não, a gente tem essa ferramenta digital. Então, essa ferramenta, ela também tem princípios, ela também tem metodologia, ela também tem bases primárias de fontes, ela também, ao invés de trabalhar com categorias como vocês trabalharam, a gente trabalhou com tópicos, né? Que a gente chama de áreas de políticas públicas que são interessantes para os municípios, não só para os municípios, mas também para o gestor estadual e para o formulador de políticas públicas federal. A plataforma, ela tem três tipos de dashboard de informação. Nós temos um dashboard público, onde a gente tem a divulgação dos dados apenas secundários e as informações apenas secundárias das cidades. Num segundo dashboard, nós temos um dashboard específico para cidades, para os gestores das cidades e nesse dashboard, então, a cidade vai ter todas as suas informações, todos os seus indicadores, sejam eles quantitativos ou qualitativos, e ali eles vão receber diagnósticos do que eles podem melhorar em relação ao desenvolvimento da cidade, quer seja num tópico de infraestrutura urbana, quer seja num tópico de conectividade, de mobilidade, de transporte, de educação, ela é uma plataforma separada especificamente por dimensões de desenvolvimento sustentável, econômica, meio ambiente e sociocultural, e também tem uma área dedicada a capacitações institucionais, que a gente chama uma área de governança, entender a governança das cidades. que mais? Essa plataforma, ela, então, como eu disse, ela está disponibilizada para 5.570 municípios. Nessa ida agora para as Nações Unidas, onde eu apresentei já um pequeno esboço dos nossos primeiros resultados, eu consegui levar 50 cidades que responderam à nossa plataforma, e são 50 cidades que já estão agora numa, depois de terem esse diagnóstico, numa segunda fase, o IARA, IARA é Inteligência Artificial Recriando Ambientes, então, nessa segunda fase, o IARA passa a dar suporte para as cidades, então, por exemplo, o Marcos falou do projeto de saúde, nós temos algumas cidades que já recebem o suporte da Inteligência Artificial por meio do IARA, e elas estão sendo diagnosticadas para que a gente possa fazer uma prevenção de doenças dentro da cidade, então, os dados de cidades, os dados das UBSs são compilados e trabalhados para que a gente possa ter um diagnóstico de onde está a população da cidade que mais precisa de saúde, qual é o tipo de saúde que essa população precisa, e assim a gente vai indo, então, veja, partimos de uma plataforma inteligente com 114 dados que nos dá um perfil do que é a cidade, e isso é um perfil equânime, qualquer cidade vai ter o mesmo tipo de análise para o seu perfil, lógico, cada uma dentro do seu grau de desenvolvimento, e a partir desses, eu não chamo de problemas, eu chamo de aperfeiçoamentos que são necessários, a gente vai introduzindo, então, por meio dos pesquisadores do IARA, nós somos um centro de pesquisa com mais de 200 pesquisadores e uma coleção enorme de universidades, tanto nacionais quanto internacionais que colaboram com a gente também, então, essa segunda fase de desenvolvimento para as cidades, elas vão a partir desses resultados que a plataforma traz. É muito interessante porque, veja, nessas 50 cidades que a gente levou lá para o ITU, eu tenho cidades que têm problemas, por exemplo, de não ter computador para as crianças na escola. E, bem ou mal, veja, nós temos uma política do Ministério da Comunicação que oferece equipamentos, computadores para as escolas dos municípios. Ok, você vai falar recondicionado? Perfeito, mas para quem não tem nada, um recondicionado, muito bem recondicionado, a gente não está falando aqui daqueles recondicionados que vão com defeito e a prefeitura não sabe disso, a prefeitura não consegue ter acesso a essa informação. Então, veja, o mais básico do problema que é enviar computador para uma escola ou para um posto de saúde ou alguma coisa que o município necessite para poder começar a trabalhar os seus dados e sair um pouco dessa verticalização que o próprio Marcos comentou, nós não temos. E aí você vai falar, bom, Luísa, mas isso aí é cidadezinha pequena. Não, não é cidadezinha pequena. Eu tenho cidades, por exemplo, que foram desse alvo dessa pesquisa que a gente fez os primeiros 50 resultados, eu tenho cidades que já estão em nível de interoperabilidade dos dados. E saindo da relação de silos verticais que a gente chama para a horizontalização das decisões e das tomadas de decisões das prefeituras. São cidades que têm mais de 300 mil habitantes e elas estão com problema de não ter computador nas escolas públicas. Então, veja, existe uma carência muito grande e a plataforma inteligente ela vem exatamente tentar ser essa ferramenta em nível nacional para que a gente possa especificamente levar informações e ao mesmo tempo montar um banco de dados para que em termos de pesquisa ela possa orientar as tomadas de decisões de todo o público que queira ser alvo disso. Ela é uma 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 plataforma que vem trazendo ao longo desse crescimento dela ela é nova ainda não foi nem divulgada com bandinha e com mídia nada disso ela está disponível no http dois pontos barra barra inteligente ponto mcti ponto gov ponto br ela é gratuita e ela está disponibilizada para todo mundo agora ela não ranqueia o nosso objetivo não era ranquear cidades o nosso objetivo é levar informações para cidades para que elas possam usar os seus dados da melhor forma possível o que a gente tem ajudado a gente tem ajudado em mobilidade a gente tem ajudado em saúde a gente tem ajudado em educação principalmente em entender as pequenas cidades ou mesmo as grandes que não tem uma base tecnológica e que precisam disso porque se a gente está falando de cidade inteligente a gente tem que falar de tudo né então eu acho que de um modo geral essa é a plataforma não dá para falar de tudo com muita informação eu vou ficar à disposição pesquisem entrem no site olhem para a plataforma divulguem para as suas cidades porque realmente é a ferramenta para que a gente possa formar um banco de dados brasileiro para 5.570 municípios agradeço e acho que devo ter cumprido um bom pedaço do que eu imaginei que eu ia falar obrigada gente muito obrigada Luisa foi ótimo sua fala muito interessante ouvir mais sobre essa plataforma entender esses níveis diferentes níveis de carência né em relação às dificuldades que as cidades têm para implementação dessas tecnologias e que até mesmo às vezes o básico é de difícil implementação então super relevante essa perspectiva que você traz para esse debate agora a gente passa para a nossa terceira palestrante Ana Luisa que trabalha na agência GIS e que tem enfim a agência GIS tem trabalhado com o tema de cidades inteligentes numa perspectiva internacional alguns anos né e foi uma das instituições responsáveis pela elaboração da carta brasileira para cidades inteligentes publicada em 2020 Ana Luisa você observa paralelos conexões ou diferenças entre o cenário brasileiro e o cenário na União Europeia por exemplo em relação ao uso da GDPR e no que concerne a projetos de cidades inteligentes obrigada pela presença bom dia gente vocês me escutam tudo bem sim ok agradeço pelo convite participar do lançamento da publicação dessa conversa aqui com vocês é uma honra estar presente parabéns mais uma vez às instituições pela publicação eu represento aqui a agência de cooperação alemã GIZ estou em nome da diretora Sara Habersack ela é diretora do cluster de transformação urbana da GIZ e embaixadora da carta também eu conheço a carta brasileira para cidades inteligentes desenvolvida no âmbito do projeto Andos e fico feliz em ver as sementes brotando das discussões acontecendo a gente ter esses momentos assim de troca entre todas essas pessoas todas as instituições bom uma das mensagens da carta é justamente garantir os compromissos com os direitos humanos e o compromisso com a liberdade de expressão permitindo que os processos aconteçam de uma forma centrada nos direitos humanos e no uso sustentável dos recursos naturais o documento da carta ele também promove o debate em diferentes áreas que envolvem tecnologia direitos e políticas públicas é a partir da carta que a gente percebe que é preciso estimular que os temas de desenvolvimento urbano de desenvolvimento ambiental e da transformação digital eles sejam discutidos de uma forma integrada mas a minha contribuição ao debate vai no sentido de trazer um pouco dessa abordagem da União Europeia em relação à GDPR que em português fica o regulamento geral da proteção de dados da União Europeia e aí mostrar um pouco para vocês como isso se desenvolveu no contexto internacional contando um pouquinho da história antes de tudo é importante a gente entender que o direito à privacidade faz parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 então assim faz alguns anos que a União Europeia vem discutindo essa coisa dos direitos humanos do direito à privacidade a proteção de dados e o respeito à vida privada e familiar das pessoas então é a partir dessa base que a União Europeia procurou assegurar e proteger esses direitos através de legislações específicas a mais recente delas a GDPR ela entrou em vigor a GDPR ela entrou em vigor em 2016 e foi a partir de 2018 que todas as organizações passam a ser obrigadas a cumprir essa lei ela é relevante para todas as entidades que processam dados então sejam elas públicas privadas ONGs terceiro setor enfim todo mundo a inovação de uma cidade inteligente ela muitas vezes depende de dados que possam ser que podem ser pessoalmente identificáveis então a ênfase da GDPR ela está justamente nessa autonomia informacional onde ela sugere que os direitos de proteção de dados e o envolvimento significativo dos cidadãos nos processos que acontecem então assim eu vou falar um pouquinho sobre essa abordagem da proteção de dados e o direito à cidade falar um pouco sobre os princípios do direito à cidade a importância da participação pública no desenvolvimento urbano e como isso deve ser refletido nos municípios que coletam e processam esses dados então no caso da União Europeia é a GDPR que oferece a base legal e conceitual para tratar desse assunto a GDPR ela se orienta em quatro princípios básicos esses princípios eles estão relacionados à importância da participação pública no desenvolvimento urbano e mais uma vez elas devem ser refletidas na coleta e no processamento desses dados então o primeiro conceito a GDPR ela só se aplica quando o processamento de dados pessoais está acontecendo ou seja quando a gente consegue relacionar as informações que estão sendo coletadas a uma identidade a uma pessoa então é o controle o empoderamento e a autodeterminação eu escolher o que eu gostaria de compartilhar onde eu gostaria que os meus dados sejam compartilhados com quem enfim elas são vistas como ponto central da GDPR e permite de forma integral a proteção desses dados o segundo princípio ele é definido como os direitos concretos incluindo o direito a ser informado mais uma vez eu escolher aonde esses dados estão guardados com quem eles estão sendo compartilhados que tipo de dados são esses se eles contêm alguma informação sensível ou não e também o direito de escolha no apagamento desses dados restringir o processamento desses dados a pessoa o indivíduo também escolher como ele gostaria que esses dados fossem tratados então em projetos de cidades inteligentes os cidadãos eles podem por exemplo solicitar o acesso a todos os seus dados pessoais e podem solicitar inclusive a exclusão a eliminação desses dados uma terceira interseção potencial entre o direito de proteção de dados o direito à cidade pode ser encontrado nos princípios gerais da GDPR como a legalidade a justiça e a transparência a questão da responsabilidade sobre esses dados então aumentar a transparência por exemplo em relação aos sistemas técnicos que podem ajudar no desafio de comunicar os conhecimentos entre os especialistas e não especialistas órgãos e instituições e para que os cidadãos possam colaborar de forma significativa com nessa relação com os dados então a transparência e a responsabilidade ela também ela significa também ser responsável pelas próprias ações capaz assim que a instituição que esteja trabalhando em cima desses dados elas sejam capazes de explicar de onde eles vêm qual uso está sendo feito por que qual a importância disso enfim esses são os princípios centrais para as administrações públicas e no caso de desenvolver iniciativas inteligentes nas cidades realizando esses princípios levando em conta as necessidades dos cidadãos tem um exemplo na cidade de Estocolmo onde entre se eu não me engano entre 2015 e 2019 estavam sendo feitos alguns relatórios sobre crianças em situações de risco então esses relatórios eles eram arquivados por professores vizinhos pessoas envolvidas e geralmente eles descreviam questões de negligência infantil então esse é um tema extremamente sensível principalmente quando a gente lida com dados pessoais de crianças e ainda mais nesse sentido da negligência infantil então em 2019 se eu não me engano acho que foi um pouco antes da pandemia eles iniciaram um projeto de automação da leitura desses relatórios e envolver um componente de inteligência artificial na questão de tentar reduzir o tempo gasto em cada relatório agilizar as decisões criar mais espaço para mais reuniões para mais encontros entre essas famílias que as pessoas envolvidas conseguissem focar mais nessa parte do atendimento e do acolhimento da família individual então o componente de automatização desse sistema ele comparava algumas palavras de alguns relatórios ele fazia comparações entre relatórios comparações dentro desses bancos de dados para acelerar o processo de investigação e a partir daí permitir que os assistentes sociais tomassem uma decisão final mais correta em algum momento logo depois da implementação desse componente de inteligência artificial percebeu-se que essa leitura ela não estava em conformidade com as leis de privacidade de dados que os serviços sociais não poderiam usar os dados desses relatórios sem antes investigar pessoalmente no sentido de ter uma uma leitura como é que eu posso dizer humana daquele relatório ainda mais tratando de uma situação tão sensível então elas essas leis de privacidade elas garantem que os pais assim permitiu na verdade que os pais fossem denunciados de forma falsa porque faltou uma análise humana desses relatórios e os dados estavam sendo processados de forma ilegal inclusive os dados das crianças enfim estavam indo parar em outras instituições que não necessariamente tinham envolvimento em tratar dessas questões sensíveis então argumentou-se que as estimativas do setor público sobre os benefícios necessitavam de maior ancoragem não é só uma questão da gente economizar dinheiro é uma questão da gente identificar soluções que não agridam os direitos humanos que permitam a proteção adequada desses dados e que não necessariamente uma automação garanta mais tempo quer dizer reduzam os tempos de avaliação né garantam mais tempo dos serviços sociais ao lidar com as famílias de uma forma mais individualizada então é isso assim a corte de Estocolmo decidiu não permitiu que essa inteligência artificial fosse aplicada a determinados casos precisou-se reavaliar como esses dados estavam sendo processados qual era a intenção deles e enfim outros outros processos aí ainda estão seguindo por lá e por quarto e quarto e último o artigo 35 do regulamento da União Europeia ela exige explicitamente que quando apropriado deve-se buscar a opinião de pessoas em causa né ou de seus representantes sobre o tratamento pretendido em relação a esses dados isso é chamado avaliação de impacto de proteção de dados na União Europeia isso poderia ser interpretado como um apelo à legitimação democrática envolvendo as pessoas que causam alguma né que tenham alguma responsabilidade sobre os processos decisórios e que poderiam causar algum conflito nas diferentes interpretações e nos direitos fundamentais muito relevante para o exemplo que eu acabei de dar né então apesar do debate ativo sobre essa participação pública ainda existem poucos estudos empíricos que investiguem a relação entre a proteção de dados o uso da tecnologia o uso da inteligência artificial nesse processamento nessas leituras enfim então a privacidade de dados na verdade ela é uma deveria ser né uma reivindicação da autodeterminação informativa né que se concentra no seu cidadão e que se concentra nos seus interesses e que dessa forma permite que você dê um empoderamento coletivo para a forma como esses dados são adquiridos né arrecadados gerados e processados então assim tanto a GDPR quanto a LGPD ela foca no papel do indivíduo nessa autodeterminação de dados né nessa realização das escolhas individuais sem a intervenção interna e no contexto de cidades inteligentes é importante a gente ver como o coletivo pode assumir um papel mais forte na transparência e na privacidade desses dados né as experiências da Europa com a aplicação da LGPD mostra o potencial na área da gente buscar soluções para eu não sei como é que seria a tradução correta mas para buscar soluções na área desses black box né dessas coisas que a gente ainda não conhece que ainda são muito incipientes e exige assim que os municípios sempre apresentem os mecanismos de como esses dados são coletados e processados uma fala bem rápida aqui só para mostrar um pouco para vocês como é a RGT eita gente RGDPR GDPR desculpa e falar que os municípios eles precisam garantir o seu acesso aos dados inerentes ao cumprimento das suas funções e preservar a soberania desses dados também mas de forma bem rápida dando um panorama geral de como funciona a transparência ela é um princípio da GDPR também e os critérios dos processos de tomada de decisão automática na esfera administrativa principalmente olhando para o município elas devem ser de conhecimento público a GDPR ela é bem clara em relação a isso e eu agradeço o momento aqui a oportunidade de explicar um pouquinho melhor para vocês trazer um exemplo mais concreto do que a gente encontra na União Europeia e muito obrigada muito obrigada Ana Luisa por trazer essa perspectiva focando nessas questões que são trazidas também pela União Europeia que acabou servindo muito de referência na elaboração da LGPD aqui no Brasil e enfim trazendo essa importância centrada na autodeterminação informativa dos cidadãos e nas questões de transparência de responsabilidade sobre o uso dessas informações estamos bem avançados no tempo mas a gente ainda tem um momento final para um debate mesmo para uma conversa aqui nós chamamos algumas pessoas convidadas além dos palestrantes para também caso queiram comentar também caso queiram trazer as suas diferentes perspectivas para o debate a gente deixa esse espaço aberto para isso e enfim fazer esse momento só teve uma pergunta aqui no chat que a gente gostaria de responder primeiro sobre o próprio guia então eu vou passar rapidamente a palavra para a Brenda para responder essa questão que é de como as recomendações da publicação se conectam com as recomendações da Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes se a carta como um documento institucional já traz essas preocupações e porque nós vimos a necessidade dessa complementação então primeiramente só vou passar a palavra para a Brenda e depois eu deixo esse espaço aberto para cá para a gente conversar obrigada Bá e obrigada Jaqueline também pela pergunta bom a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes ela traz recomendações sobre dados sobre proteção de dados mas ela tem um escopo mais amplo do que a proteção de dados então por exemplo ela fala sobre eficiência energética mapeamento e uso do território iluminação pública entre outros temas e durante as oficinas que o LAPIM e o Artigo 19 Internet Leve participaram nós discutimos a necessidade de produzir um relatório com abordagem mais direcionada sobre proteção de dados então foi a partir daí que surgiu a ideia da criação do guia no contexto das oficinas de elaboração da própria carta e além disso não só durante as oficinas da carta mas também na reunião que nós realizamos em 2021 para apresentar os relatórios preliminares da nossa pesquisa diversas autoridades do setor público também falaram sobre a necessidade que alguns municípios têm de se adequar à lei geral de proteção de dados pessoais e a outras normas nacionais e internacionais então foi nesse sentido que a gente percebeu a necessidade de produzir esse relatório e de dar um direcionamento maior para a proteção de dados espero ter respondido e obrigada pela pergunta obrigada Blenda bom agora eu vou passar a palavra então para Ana Paula Bruno que gostaria de fazer um comentário Ana Paula Bruno só dando uma breve apresentação analista de infraestrutura do Ministério da Economia e do desenvolvimento regional Oi Bárbara Oi todo mundo bom dia também fui uma das coordenadoras desse processo de elaboração da carta e como Ana Luísa estou bastante feliz de estar aqui vendo um desdobramento concreto acho que a gente está só começando não só nesse tema mas em vários outros mas deixa a gente bastante satisfeita porque o objetivo era isso um dos objetivos que a gente tinha ali era de articular saberes e a gente desenvolver novos saberes enfim a partir desse primeiro compilado primeiro esse esforço compilado de olhar para esse tema de uma forma mais sistêmica então deixa a gente bastante feliz eu queria fazer alguns poucos comentários primeiro sobre inclusive essa pergunta que foi colocada no chat primeiro para explicar um pouco essa concepção da carta como a gente sempre durante o processo designou a carta como um produto mãe que vincularia produtos filhos tanto produtos filhos que a gente dizia já existentes que a carta pode adotar dizer isso já tem uma regulamentação isso já tem uma experiência isso já tem uma boa prática e a gente vincula essas experiências essas iniciativas às recomendações da carta então tá você tem esse cardápio de recomendações mas o município tal já fez a experiência internacional enfim que a gente pudesse ter um repertório organizado e também produtos filhos novos a partir daquelas recomendações já colocadas etc entendendo que isso é um um saber que 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 ainda precisa de muita muito trabalho em cima né então acho que esse é um primeiro ponto né dessa questão do vínculo não é porque a recomendação tá ali que a gente porque para uma recomendação virar uma ação prática e concreta a gente tem um caminho longo e a gente precisa necessariamente fazer mergulhos naquelas recomendações até um convite para o Marcos prazer em te rever Marcos que por exemplo esses desenvolvimentos em temas de governança que vocês possam também dar uma olhada ali e referenciar e ajudar a gente a ir acumulando experiências mais concretas que possam ser replicadas né o objetivo é um pouco replicada no sentido de né tomada e adaptada as diferencialidades isso é super importante pra pra gente avançar nesse campo nesses campos do conhecimento né porque é muito plural uma outra coisa ligada a isso assim e aí lendo o documento e eu compartilhei um monte de link aqui né então a versão completa da carta a versão resumida em português inglês e espanhol e sobretudo um link da versão interativa da carta porque um dos nossos ela é uma leitura a gente agrupa né tem oito objetivos estratégicos que um pouco encapsulam certos temas mas os temas eles perpassam esses objetivos então quando a gente vai olhar e falar sobre dados pessoais sobre LGPD né segurança cibernética segurança da informação ética no uso de dados eles estão perpassando várias recomendações e aí eu tenho uma sugestão até sobre o documento sobre um segundo avanço aí nessa nessa questão é que a gente possa trazer um pouco mais de costura de recomendações ligadas aos dados pessoais costura das recomendações da carta né que a gente consiga fazer um olhar eu sei que vocês acionam em alguns momentos tem algumas recomendações que vocês trazem como referência mas tem outras que eu acho que são super importantes até uma eu fui uma assim liderei a revisão a partir da consulta pública e me lembro muito de uma que foi contribuição do artigo 19 e que virou uma recomendação que foi a revisão humana né quando a gente tem processamento de dados então garantir a possibilidade de revisão humana vocês falaram muito por exemplo de reconhecimento facial né então quando a gente tem processos automatizados de inteligência artificial a gente precisa garantir um espaço aí no campo do direito da revisão humana por exemplo né principalmente quando a gente está fazendo uma discussão de marcadores sociais de raça e gênero etc então assim tem várias coisas ali que a gente costura e constrói um sentido que amarra várias pontas então acho que é um trabalho relativamente fácil de ser feito sobretudo né depois da disponibilização da carta interativa que ajuda muito a gente a ter essa visão mais sistêmica desses pontos sabe acho que isso é bem importante e aí outros dois comentários muito rápidos assim um primeiro é sobre o combustível dado né o combustível econômico baseado em dados que foi aí a fala do Marcos então assim a centralidade dessa discussão que ainda claro ainda é muito circunscrita a grupos de especialistas ativistas nessa área etc e o que se vincula a isso e a discussão de dados pessoais eu acho que assim a gente tem um objetivo estratégico na carta que fala sobre comunicação a gente acredita muito e entende que é muito importante a gente falar sobre isso e na perspectiva dos dados dados pessoais que os titulares desses direitos saibam que são titulares desses direitos sabe porque a ética deveria ser um dado né mas não é deveria ser um dado né de uma vida em sociedade de que a gente tenha um compromisso e uma postura ética que todos entendêssemos a noção de ética de uma mesma a partir de um um espectro comum mas não é assim então enfim isso vem também e nasce e se fortalece a partir de uma disputa né de como a gente usa os recursos né a gente está sempre falando sobre isso a gente pode estar falando sobre recursos naturais a gente pode estar falando sobre dados e economia enfim de dados etc a gente está falando de recursos então me parece que tem uma ação bem importante muito muito importante e em que eu enxergo a sociedade civil como bastante protagonista que é que tem a ver com isso né que os titulares de dados pessoais saibam que são titulares de dados pessoais e e sobretudo as populações vulnerabilizadas né em que essa moeda de troca ela é muito né ela é fácil ali né ela meio que parece que não custa nada mas a gente tem impactos bem importantes aí que a gente precisa falar sobre eles né e e claro o papel do setor público nisso né um tema bem importante também para fechar porque enfim eu falaria a hora sobre isso mas o ponto da propriedade de dados né então e de como isso é regulado nos contratos públicos não só propriedade mas uso né Marcos também trouxe bastante isso né o quanto que se gera o quanto que se usa dados valiosos para a gestão pública que não são apropriados etc e toda essa dificuldade da gente lidar com o campo de conhecimento muito especializado e que exige da gente aí um trabalho de de formação de capacitação de construção de redes que 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 é um caminho né para a gestão pública me parece então obrigada pela oportunidade muito feliz de ver isso acontecendo e e estamos juntos né acho que para terminar estamos juntos obrigada Ana Paula pela presença pela atenção e pelos comentários muito bom ter você aqui com a gente é a Bianca Tavolari também gostaria de fazer uma colocação então vou passar a palavra para ela agora tendo uma breve apresentação a Bianca é pesquisadora no núcleo direito direito e democracia no centro brasileiro é professora assistente no INSPE e também é membro da comissão de direito urbanístico da OAB São Paulo Bianca pode ficar à vontade para fazer suas colocações muito obrigada Bárbara é um prazer muito grande estar aqui com vocês foi uma alegria muito grande o convite aprendi muito com o debate estava lendo também o relatório enquanto né lendo assim na transversal enquanto eu vi a vocês acho que é uma publicação que a gente tem que comemorar acho que o trabalho que vocês fizeram é muito importante seja de recenseamento do que os municípios já estão fazendo as preocupações e as boas práticas né lendo o relatório de vocês eu fiquei com a impressão de que estamos muito mal né então temos aí uma parte importante de municípios que estão usando reconhecimento facial de maneira muito pouco respeitosa da LGPD dos direitos fundamentais né que não estão que estão usando reconhecimento facial não só para medidas de segurança mas na mobilidade na educação reconhecimento facial em todos os lugares e uma coisa e acho que isso então é um ponto que por exemplo para mim que estou olhando para planejamento urbano estou olhando para cidades inteligentes ou não era um ponto que estava fora do meu radar né de que por exemplo para além da mobilidade como né a Rafaela tinha comentado né a gente aqui em São Paulo acompanha a ação do artigo 19 com várias outras entidades sobre o metrô de São Paulo que estava usando reconhecimento facial e nos ônibus também mas que isso também esteja acontecendo na educação para além de vigilância sem segurança acho que é muito preocupante e sem o tratamento devido né então acho que tem um ponto um ponto importante aí que eu acho que as recomendações de vocês são fundamentais especialmente voltadas para compras públicas porque tem aqui uma dimensão que essa compra não precisa ser necessariamente pensada para a tecnologia qualquer compra pública ou contratação de serviço público vai potencialmente gerar dados pessoais mas também dados públicos que vão ter que ser disponibilizados por esses municípios um comentário que eu queria fazer que eu acho que para mim queria enfim a gente está com o tempo estourado mas queria muito ouvir vocês e pensar nisso é que eu sinto muito que o debate sobre cidades inteligentes está de alguma maneira desconectado do debate sobre planejamento urbano né ou pelo menos de maneira pouco territorializada ou muito pouco né essas situações talvez estão se conectando muito pouco né até no relatório de vocês vocês comentam sobre o plano diretor das cidades inteligentes né que é uma proposta do BNDES mas por exemplo uma das coisas que poderia ser uma recomendação que a gente poderia começar a pensar isso é que cidades né que já tem que fazer isso do ponto de vista municipal tem que né elaborar e revisar seus planos diretores que não são só de cidades inteligentes mas são seus planos diretores todas as cidades com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor e uma das coisas por exemplo seria justamente isso como a cidade está tratando seus dados pessoais e seus dados públicos né então incorporar isso na dimensão de planejamento urbano não porque é simplesmente um engate estratégico mas porque tem tudo a ver a conexão está dada né então eu fico pensando nessas dimensões e aqui queria então pensar algumas coisas para além né como vocês fizeram um trabalho incrível a gente sempre pede mais então já estou pensando para além para a gente pensar coisas que dizem respeito a esse tema e que conectam até onde eu consigo ver de maneira mais próxima essas duas chaves né porque se você pensa por exemplo educação mobilidade não porque é municipal mas tem uma dimensão estadual mas segurança educação pode ser tanto municipal pode ser estadual né é claro que no caso específico da conectividade da mobilidade são temas são muito mais afeitos ao município mas pensando especificamente no município o que esse município vai ter que fazer essa gestão municipal vai ter que fazer que diz respeito a isso né então acho que a primeira coisa seria tentar integrar essas coisas com planos diretores né a gente tem aí uma tentativa muito grande tem né vocês citaram no relatório a gestão democrática das cidades uso de dados etc só para a gente pensar uma cidade como São Paulo que a gente está revisando nosso plano diretor há um ano e meio a gente teve uma contratação de uma empresa para gerir os dados para o monitoramento do plano diretor dados públicos não são dados pessoais e a gente não teve a contratação foi barrada por problemas né de concorrência licitação e a gente tem então a secretaria fornecendo um relatório de 338 páginas com dados para que a população possa discutir sua revisão do plano diretor ou não isso é uma desgraça do ponto de vista de gestão de política pública que tem que ter um monitoramento que você possa acompanhar minimamente tem um hot site tem tudo isso mas né o que veio do ponto de vista de como vamos olhar para esses instrumentos de monitoramento de cumprimento de função social da propriedade mobilidade etc é um relatório de 338 páginas que eu dando uma aula no INSPER para os meus alunos de graduação uma disciplina optativa pedia para que eles acessassem para participar e todo mundo talvez se é grego não consigo nem começar então acho que tem um ponto aí um segundo ponto reforçando muito um ponto da fala do Marcos Vinícius que são os dados privados acho que tem algumas boas práticas que talvez a gente pudesse pensar para um segundo relatório já estou colocando aqui trabalho para vocês por exemplo no caso da mobilidade eu vou citar aqui o caso de São Paulo mas por exemplo a Uber aqui em São Paulo fornece para a gestão municipal um mapa de calor então isso é muito importante porque são dados anonimizados e que aí você consegue pensar a sua política de mobilidade porque não tem como você pensar sua política de mobilidade sem dados de aplicativos hoje você não consegue minimamente para além dos dados de bilhetagem de dados de ônibus etc uma outra batalha que é especialmente cara que é por exemplo e que aparece muito pouco quando a gente fala de cidade inteligente que é habitação e aí entra numa discussão grande com essas plataformas proprietárias que é por exemplo dados do Airbnb que também poderia como a Uber Down Ilhas de Calor para indicar quais são os bairros mais demandados qual é a frequência esse preço para a gente entender por exemplo políticas de locação que estão entrando numa das grandes coisas pandemia nossa vulnerabilidade habitacional aumentou para caramba então dados do Airbnb são uma discussão muito grande Nova York tem uma batalha homérica com o Airbnb para controlar a política do One Host One Home então acho que essas plataformas privadas são muito importantes para a gente pensar justamente políticas de planejamento urbano e pensar como dados pessoais podem ser pensados a partir disso além disso acho que tem uma coisa já pensando no próximo relatório que eu sei que acho que dialoga muito que são dados públicos mas que de alguma maneira vão tocar em dados pessoais que são essas plataformas que cidades e municípios estão criando que são plataformas urbanísticas aqui em São Paulo a gente tem o Geo Sampa mas tem várias outras cidades que vão ter suas plataformas e daí vão ter exatamente esse problema que acho que todo mundo pontuou aqui que é cada cidade está fazendo o seu essas plataformas não se conectam a gente tem problemas de como fazer é muito difícil ter dados comparados entre cidades justamente porque a coleta a distribuição enfim cada uma dessas coisas é diferente a Open Knowledge está fazendo um recenseamento desses dados municipais está fazendo agora uma publicação que acho que pode conversar mas eu acho que justamente nessa dimensão da compra eu acho que é muito importante porque não é só quando você está comprando um serviço de Wi-Fi para a cidade inteira que você tem que se preocupar com dados pessoais e com essa dimensão mas é quando você está contratando um serviço para monitorar o teu plano diretor para monitorar quem são os proprietários às proprietárias na cidade os serviços de licenciamento quando a gente chega para vocês terem só uma ideia nesse diagnóstico de 338 páginas da cidade de São Paulo é a cidade de São Paulo a gente não tem dados de unidades construídas a gente tem dados de licenciamento então o que isso quer dizer hoje no relatório oficial a gente só sabe para tentar entender o quanto os instrumentos urbanísticos estão funcionando ou não aqui em São Paulo os eixos para quem é de São Paulo está vendo muita transformação em Pinheiros na Andalena Moca etc a gente só tem dados do que foi licenciado ou seja do que as construtoras foram lá e registraram mas a gente não sabe o quanto foi construído então por exemplo seria incrível e importantíssimo para a dimensão de política pública que a cidade de São Paulo tivesse dados das construtoras incorporadoras para saber o que de fato que foi entregue como projeto foi construído e a gente não tem então tem uma dimensão aí que eu acho que a gente pode pensar do ponto de vista de imaginação institucional o que esses municípios poderiam fazer para integrar e por isso que eu acho que talvez eu fiquei com a impressão e não sei se vocês concordam mas que talvez a aplicação dessas tecnologias ou está sendo muito tímida no sentido de vigilância ou então acesso à internet ainda muito básico e sem pensar essa integração claro que são temas que vocês escolheram não dá para escolher tudo mas que a gente pudesse pensar nessa integração das políticas de maneira e acho que não é só acho que é um problema de todas as cidades ainda estamos engatinhando tudo isso mas que é para ontem acho que a mobilidade é um tema mais afeito a isso por causa dos dados de licitação bilhetagem GPS tudo isso mas temos que pensar em outras áreas propriedade cumprimento de um funcionamento sobre propriedade habitação ainda mais com essa dimensão prop tech estou falando do Airbnb mas não é a única plataforma a gente está vendo várias outras plataformas entrando aí em tecnologia da propriedade e tudo isso vai se tornar cada vez mais relevante nos últimos tempos e acho que por isso estou muito feliz com o relatório de vocês acho que vocês dão um passo muito importante para a gente começar a abrir novos campos mas também para consolidar esses que já são importantes demais era esse meu comentário obrigado muito obrigada Bianca acho que você toca num ponto super essencial mesmo dessa integração entre as discussões de planejamento urbano com as questões de proteção de dados mesmo das tecnologias enfim você trouxe pontos super interessantes para a gente pensar também para próximos relatórios e para próximas pesquisas com certeza temos uma pergunta aqui no chat do Robson que perguntou a respeito dos parâmetros de boas práticas se a gente está de fato atendendo os diferentes públicos ou se nós só estamos mitigando a avalanche das big techs na sua entrada no setor público vou assim como a gente já está avançando no tempo eu vou passar a palavra para a Ana Paula que gostaria de fazer uma colocação também e deixar essa pergunta para os palestrantes responderem e fazerem já as considerações finais pode ser assim aí a gente não avança tanto no tempo porque a gente já está com na verdade o limite do horário estourado mas eu gostaria então que vocês pudessem abordar essa questão e também já fazer as colocações finais Ana Paula pode fazer seu comentário Bárbara obrigada por me devolver a palavra eu fiquei ansiosa ouvindo a Bianca querendo conversar sobre isso porque Bianca esse trabalho da Carta para as Cidades Brasileiras para as Cidades Inteligentes ele nasceu exatamente da angústia da dissociação eu sou urbanista trabalho há muitos anos com isso e me vi nesse lugar dessas discussões dissociadas no governo federal mas ampliando para outros espaços e outros lugares e infelizmente na verdade falando como uma pessoa de dentro do campo eu percebi percebo ainda na verdade uma resistência do campo mesmo do desenvolvimento urbano de se aproximar dessa discussão da tecnologia nas cidades o esforço da Carta é esse esforço a gente tem um objetivo estratégico inteiro tratando disso a gente tem ao longo dele por exemplo você fala das plataformas aí a gente vai falar de registros administrativos de LGPD de proteção de dados pessoais de integração etc esses pontos que você foi colocando então eu fiquei ansiosa porque eu não queria perder a oportunidade porque eu sei que essa discussão vai ser vista posteriormente por muita gente de sugerir e aí particularmente com essa ferramenta da versão interativa da Carta que ela possa ser consultada porque muitas dessas recomendações de integração com política urbana e mais na veia estão ali é claro que as soluções que os desenvolvimentos em si enfim o que a gente vai conquistar localmente depende das iniciativas dos municípios evidentemente mas para quem é quem atua nesse campo quem pesquisa quem é ativista etc eu acho que tem muitas chaves importantes assim de integração que estão colocadas era como se fosse esse princípio a gente até começa a carta dizendo que o direito às cidades sustentáveis do estatuto da cidade tem que ser integrado também permeado informado pelo direito de acesso à internet direito à conectividade digital que está na legislação nacional e que obviamente não informava o estatuto da cidade porque naquela época a gente não tinha essa discussão como a gente tem hoje então a própria noção de direito à cidade ela é ampliada nesse contexto em que a gente vive era oportunidade para dizer isso basicamente e acho que tem um esforço enorme com o recorte das organizações que lideraram esse relatório e que a gente tem que fazer outros esforços com outros recortes e outros olhares transversais para a gente sistematizar que agenda é essa que o município deve cumprir estou tomando oportunidade também porque acho que a carta é um instrumento super valioso e infelizmente eu também vi muita resistência do campo em tomar esse instrumento de agenda porque é uma agenda tanto agenda de pesquisa como agenda de ação porque ele tem no título as cidades inteligentes e foi uma escolha disputar esse termo isso foi isso não foi foi uma escolha o termo está aí a gente vai disputar ele dentro de uma lógica de direito à cidade que a gente entende que é importante mas querendo dizer que também uma das formas de ler a carta é por responsabilidades digamos assim então a gente tem agora eu não lembro a gente endereçava a gente usava um termo eu não lembro mas endereçava as recomendações aos diferentes grupos e níveis de governo então assim a gente consegue fazer uma pesquisa na plataforma interativa do que que cabe a governo municipal por exemplo o que que eu preciso prestar atenção como governo o que que é minha competência às vezes é uma competência que ela não é exclusiva ela é complementar suplementar etc mas às vezes ela é uma competência que se o município não fizer ninguém vai fazer então é também uma chave de leitura que perpassa o documento que é bem interessante bom obrigada gente super oportunidade sigamos obrigada Ana Paula bom vamos por ordem de início então se Marcos gostaria de falar primeiro fazer as considerações finais ok acho que pegando carona nessa última pergunta que foi feita eu acho que a questão é boas práticas para quem olhando do ponto de vista de política pública de inovação por exemplo sempre a gente tem que fazer o equilíbrio entre o quanto que a regulação ou determinados tipos de cuidados que tem que ter vai atrapalhar ou não a geração de novos produtos ou serviços então esse equilíbrio é importante no próprio relatório de vocês eu vi que grande parte está alinhado com o que a gente tem visto pelo Fórum Econômico e em outros lugares mas tem algumas partes lá que ferem diretamente a evolução da questão de inovação e não é por caso de vocês ou que eu tema específico de dados ou privacidade não porque qualquer coisa nova que ainda não está regulada acontece o mesmo processo a gente acompanha isso para várias outras coisas seja em biotecnologia seja em outros setores é a mesma coisa a regulação e a discussão com a sociedade sempre vai atrás da velocidade com que essas tecnologias são implementadas e aí o cuidado que tem que ter como policymaker é justamente você fazer esse equilíbrio até que ponto você pode ir em que velocidade você não está atrapalhando a geração disso e a questão que foi colocada de big techs aqui como a gente está aqui no centro da quarta evolução industrial o bom de estar aqui é porque a gente obrigatoriamente se torna um ambiente neutro e de discussão então quando se torna esse ambiente neutro quando a gente chama para a mesa as big techs a gente chama também para definir com elas ou ver o que podemos ter como benefício o setor público digamos de usar dados que eles têm hoje e não disponibilizam então a gente entra com uma visão muito agnóstica dentro das discussões mas o que a gente tem visto é que tem muita oportunidade na hora que essas big techs começam a compartilhar dados com a gente como um dos exemplos que a Bianca deu e principalmente a gente também tenta trazer startups startups que tem modelos de negócio bem disruptivos ou que estão pensando realmente coisas diferentes para também trazer discussões de como é que as circulações ou essas discussões que a gente está tendo não vai impactar ela que está começando ou já vai ser morta logo de cara por causa dessas dificuldades então acho que é basicamente isso eu acho que talvez um desafio já que dando sugestões a coisa que igual os outros deram era ver como é que esse material aqui chega na ponta sabe conhecendo bem o setor público vão ser pouquíssimos os que vão fazer download menos ainda os que vão ler tudo e menos ainda quem vai aplicar isso no dia a dia mas a gente vê que quando você coloca isso talvez montando cursos com escolas de governo ou com outros parceiros disponibilizar isso na ponta para o maior número de servidores possíveis isso aí começa a cristalizar ou seja a taxa de perda ao longo dessa jornada é muito menor quando você faz esse tipo de treinamento apoio consultoria mentoria dá o nome que quiser o formato que quiser mas a importância de chegar isso na ponta para quem vai usar é fundamental e parabéns pelo evento a discussão foi ótima aqui e eu vou depois entrar em contato com vários de vocês porque uma segunda leva de projetos que a gente está discutindo é nessa linha que a Bianca falou de como é que o privado dados privados podem ajudar também a combinados com públicos a desenvolver novos modelos de negócio e novas oportunidades obrigado e parabéns obrigada Marcos bom Luísa então abrindo aqui para você fazer suas considerações finais agradecer é extremamente ilustrativo e desafiante a manhã de hoje nesse diálogo que a gente teve acho que temos muito que caminhar nesse país infelizmente nós não somos um país igualitário nós somos um país extremamente diverso e trabalhar com vamos eu vou usar até a frase do Robson com mecanismos performativos é uma coisa muito complicada primeiro porque mecanismos performativos vem de uma ideia de que você está olhando números e números não são números números são qualitativos e são quantitativos você tem que saber interpretar e quando você trabalha com mecanismos performativos e vai utilizar algoritmos aí fica pior ainda porque o algoritmo ele vem de um vício do ser humano que está criando ele que está trabalhando para ele então a gente tem que olhar isso com muita parcimônia com muito distanciamento entre o que é efetivamente a performance que se quer retirar desse mecanismo seja ele de inteligência artificial seja ele para entrar dentro de sistemas inteligentes eu acho que é uma oportunidade para o país embora ele seja extremamente diversos e é uma pena que a gente tenha só 50 cidades com mais de 500 mil habitantes e que possa efetivamente entrar um pouco mais nessa linha de aproveitar toda essa propulsão de informações de parâmetros de boas práticas para atender os diversos desafios que um país como o Brasil tem eu agradeço e fica aqui essa ideia ou algoritmos são feitos por ser humano ou de vícios do ser humano ou de virtudes do ser humano então muito cuidado com isso para que ele possa realmente ser inteligente obrigada obrigada Luísa pela colocação pelas palavras finais passo agora para Ana Luísa para ela fazer também essas considerações finais bem rápido aqui gente é muito interessante o debate mais uma vez obrigada pela oportunidade acho que são muitos os desafios que a gente tem para enfrentar mas também um cardápio acho que a gente tem um cardápio de soluções que pode nos ajudar a criar sociedades e cidades mais justas igualitárias e sustentáveis a Alemanha tem uma plataforma de diálogo sobre cidades inteligentes eu vou compartilhar o link aqui com vocês e aí eles produziram especificamente publicações sobre os mais variados assuntos entre eles tem a parte de sistematização de dados a competência desses dados alguns algoritmos e novas formas de governança a cooperação de dados dados abertos soberania enfim um cardápio de estratégias para a gente conseguir lidar com esse assunto eu vou compartilhar com vocês o link aqui no chat e mais uma vez esse conjunto de medidas ele visa regulamentar a utilização dos dados de usuários deixando clara qual é a justificativa por trás de cada solicitação quais são os processos para manter essas informações e essas pessoas protegidas a Alemanha também tem publicado a sua própria carta para as cidades inteligentes vou compartilhar esses dois links aqui com vocês no chat e mais uma vez muito obrigada pelo debate foi muito interessante Obrigada Ana Luíza bom gente vamos encerrando então esse evento como palavras finais eu só queria deixar aqui o registro de que esse documento esse relatório ele está sendo levado para diversos municípios brasileiros nós estamos nessa nessa ação de realmente disseminar esse conteúdo então é realmente a nossa ideia de que isso seja se espalhe e vire uma possível referência para esses municípios e que a gente né acho que eu falo aqui tanto pela Internet Lab mas acho que também falo um pouco por Lapim e Artigo 19 nesse sentido de que a gente fica à disposição de vocês à disposição de encontros de reuniões de diálogo mesmo de debate para que esse assunto realmente avance e vá para frente e que a gente tenha um ambiente melhor de construção de desenvolvimento de cidades inteligentes no Brasil que levem em consideração esses princípios essas regras esses deveres em relação à proteção de dados pessoais acho que é isso muito obrigada pela presença de todos e todas ficamos à disposição e uma boa quarta-feira para vocês até mais tchau